e aí beleza mano eu vou trazer um vídeo é muito louco se você não é inscrito no canal já se escreve aqui embaixo sempre mais que não é para não perder nenhum vídeo já deixa seu like aqui embaixo para não perder nenhum vídeo hoje está trazendo um vídeo muito top para você muito louco vou estar ensinando para vocês o melhor método para estar ganhando muitas curtidas no facebook então esse vídeo vai ficar top para você e eu sempre sonhou tem que ganhar muita curtida no facebook esse vídeo aula vai ser o melhor de todos vai ser o melhor de todos vou estar ensinando como ganhar muitas curtidas no facebook ganhar curtidas nas fotos de perfil seus amigos ficar doido quando ver vocês ganhando muitos curtidas no facebook então é isso aí galera você mais uma vez eu pedi para você se você não é inscrito no canal se inscreve mano não perde tempo que vai ter muito vídeo louco vai vim vai vim vídeo como ganhar curtida no instagram também como ganhar seguidor no instagram vai ficar muito maroto mano não perde o vídeo aí é o melhor método de estar ganhando curtida no facebook que é esse aqui você vai vir um amigo seu que ganha muitas curtidas que você vai tá fazendo você vai tá vindo aqui em curtidores aqui na publicação para carregar aqui você vem aqui em curtidores o que você vai tá fazendo você vai vir aqui ó e vai adicionar todos os amigos dele todos ou a maioria que você achar você adiciona eu pego aqui deixei bem lá para baixo esse método aí é muito bom não precisa você tá usando aplicativo tá usando o programa ou trazendo um vídeo para o seu celular então basta vir aqui em amigos e sai adicionando todos ó e adicionando adiciona e esse aqui ele não pode mais aceitar porque já chegou o limite de amigos vai adicionando aqui ó adiciona todos que aparecer e vai adicionando por que que eu tô fazendo isso eu tô fazendo isso porque justamente ele publicou e essas pessoas foram foram quem curtiram a publicação dele então se curtiram a publicação dele eles são curtidores fiéis que é curtidores fiéis é aquele que curte tudo que você posta de vontade que vão estar curtindo então esse método ele é muito bom que eu tô mostrando para vocês aqui ó adiciona só que você tem que ter um pouco de paciência porque não é de uma hora para outra você tem que adicionar bastantes amigos se você tiver abaixo de mil amigos ele tem que adicionar pelo menos 3 mil amigos porque no facebook para ganhar curtida tem que ter bastante amigo e tem que ter bastante amigo curtidor fiel você vem aqui adiciona todos vai adicionar no adiciona você vem aqui ó e vai ver uma melhor publicação dele aqui ó você tem que postar as coisas que é conforme o que tá acontecendo no mundo lá fora vamos supor aqui ó tá ia passar o jogo do flamengo e vasco dia 26 de março o que ele fez ele postou aqui flamengo ou vasco claro que as pessoas vão curtir e vão postar porque vai passar a maioria das pessoas são flamenguista ou vascaína muita gente aqui vão vai curtir e vai comentar sua publicação deixa eu ver outra olha aqui ó 453 pessoas curtiram 60 comentários ó deixa aqui sua risada por vascaína ele bagunçando ó aí tem essa outra aqui ó tenho 1,81 de altura e vocês claro que muitas meninas vão vão estar comentando isso porque isso aqui ele tá perguntando a altura né muitas meninas vai dizer que é baixinha que não sei o que é eu vou estar mostrando pra vocês aqui minhas publicações eu vim aqui em publicações olha só como vocês podem ver aqui ó já estão ó ó já estou me aceitando olha só o que tá acontecendo ó uma já curti minha foto ó isso é muito bom pra mim já curti minha foto em breve ela vai tá curtindo aí também o status exato então esse método aí é muito bom está mostrando pra vocês aqui também o minha página inicial vocês vêm aqui ó olha só minha as curtidas que eu peguei na minha foto 50 comentários olha só mostrando pra vocês aí olha só ó lindo e essa curtida do da foto de perfil é consequência das publicações que você faz dos amigos que você adiciona olha aí a academia aqui na vamo pro carnaval ó tem que postar publicação assim porque muitas meninas não saem e preferem ficar em casa então isso é muito bom 338 ó defina seu iso em uma só palavra muitas meninas não gostam do seu iso então elas vão publicar ou elas vão postar alguma coisa mal ou bonito ou triste moleque ó seu iso mil reais ó muitos comentários também 365 curtida muito boa isso ó outra coisa você tem que estar postando suas publicações no horário porque a maioria das pessoas do seu facebook esteja online qual é o horário aquele horário seis horas da noite dezoito horas da noite dezenove horas da noite que é sete horas a gente está postando nesse horário que é justamente que muitas pessoas chegam na escola chegam do trabalho e vão estar online olha só o horário aqui ó dezoito e vinte olha esse dezoito e doze nesse outro dezoito e quarenta eu procuro publicar sempre nesse horário mostrando pra vocês aqui também esse outro aqui ó dezoito e vinte ó olha essa publicação sua mãe deixa você namorar um monte de menina vão dizer ah deixa depende ou amiga falsa quem já teve olha só ela está ganhando aí ó 355 curtidas então outra coisa você tem que fazer é adicionar bastante amigo aqui ó você adiciona pode ver aqui meus amigos ó seguido por 1.163 pessoas e olha só meus amigos que eu tenho 3.300 você tem que ter acima de 3.000 amigo acima de 3.000 amigo então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá ensinando pra vocês aqui e se esse vídeo bater mil visualizações vou estar postando coisa mais avançada esse foi só a parte 1 tá bom espero que vocês tenham gostado deixa seu like aí embaixo inscreva-se no canal que vou estar trazendo mais coisas pra vocês como ganhar curtida no instagram como tá ganhando seguidores no instagram e curtidores nas fotos de perfil então é isso aí galera até a próxima então é isso aí galera esse vídeo foi muito simples aí mostrei pra vocês aí o método de método de tá ganhando curtida no facebook sei que esse método é muito simples mas esse método ele é muito bom vai subir muitas curtidas no facebook vai subir muitas curtidas nas fotos de perfil nos status no próximo vídeo tá trazendo pra vocês aí ó tá trazendo aquele vídeo que é como ganhar curtida no instagram seguidores no instagram seguidores no instagram nas redes sociais me segue aí ó Daniel Bastos vai estar aparecendo aqui embaixo Daniel Bastos no instagram no facebook no snapchat então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixa seu joinha aí embaixo seu gostei aí embaixo ativa o sininho de notificação que é pra você ficar por dentro de todos os vídeos e isso aí é nóis